Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Eu hoje estou na pior, hoje eu estou tão só Hoje eu quero um maldito Que goste de um amor bandido Que esteja sofrido como eu também E nem quer saber de onde venho E nem o que tenho e nem quem eu sou Alguém quer me encher de beijos Quero meu desejo explodindo de amor Eu quero uma mulher traíra Que chora e suspira e me acha gostoso Pois uma mulher desse jeito Não ver meus defeitos me acha charmoso Eu quero uma mulher vadia Que chora e judia e vá onde eu vou Eu quero uma mentirosa Que fica tengosa na hora do amor Eu quero uma mulher vadia Que minha refria de tanto prazer Eu quero é ver meu desejo Explodir só num beijo Eu quero é viver Eu hoje estou na pior, hoje eu estou tão só Hoje eu quero um maldito Que goste de um amor bandido Que esteja sofrido como eu também E nem quer saber de onde venho E nem o que tenho e nem quem eu sou Alguém quer me encher de beijos Quero meu desejo explodindo de amor Eu quero uma mulher traíra Que chora e suspira e me acha gostoso Pois uma mulher desse jeito Não ver meus defeitos me acha charmoso Eu quero uma mulher vadia Que chora e judia e vá onde eu vou Eu quero uma mentirosa Que fica tengosa na hora do amor Eu quero uma mulher vadia Que minha refria de tanto prazer Eu quero é ver meu desejo Explodir só num beijo Eu quero é viver Eu quero é viver Eu quero , então eu quero que estragен Eu quero um excesso